Olá pessoal, vou falar de um assunto aí muito importante para quem está começando na bolsa ou nos investimentos e para quem está continuando e para quem está avançado, porque a maioria só faz besteira e o pior é esse papo de experiência, porque o pessoal confunde repetir sempre a mesma burrada com experiência. Ah, eu tenho experiência, aí você vai ver o cara faz a mesma besteira há 30 anos, tem experiência em fazer besteira só, isso não adianta para nada. Então, o tema de hoje é sobre migração. O último vídeo que eu gravei foi palavras que se você falar, você está perdido na bolsa e migração é uma delas. Não é à toa que toda hora na mídia, analista e tal, usa esse termo, migração, migração, migração. Não existe migração nos investimentos. Não é à toa que eles estão sempre falando, né? Eles adoram falar de coisa que não existe. Então, não existe migrar os investimentos. Toda migração gera prejuízo, gera diminuição do seu patrimônio. A primeira coisa que você tem na cabeça, e é difícil ter isso, que o teu objetivo é acumular patrimônio, que esse patrimônio tenha valor e que esse patrimônio produza renda para você viver tranquilo. Tira da tua cabeça lucro, rentabilidade e mais esse monte de besteira, porque é isso que vai fazer você que vai fazer você quebrar. Então, eu vou só mostrar umas imagens e explicar um vídeo bem simples, né? Isso aqui foi quando ainda havia a coluna do Mauro Ralfet no Globo para a gente poder dar os devidos créditos, né? Então, ele mostra um gráfico muito interessante e fundamental para que você um dia possa ficar rico. Aqui é o tempo, aqui é o valor poupado e o efeito dos juros compostos. O que acontece com o sujeito, com a maioria que fica seguindo os analistas, a mídia e esse bando de bullshit, está sempre migrando os investimentos? Ele nunca chega aqui. Porque ele faz um investimento e aí, ah não, ficou ruim, aí ele migra para outro. Então, agora é hora de ir para a renda fixa. Ele tira o dinheiro das ações e vai para a renda fixa. Agora a bolsa está boa, ele tira da renda fixa e bota na bolsa. Agora é para comprar imóvel, aí ele tira dali e compra imóvel. E fica sempre assim. Aí se você fosse analisar se ele tivesse deixado tudo quieto, já estava tudo aqui. Mas ele fica girando porque é hora disso, hora daquilo. Veja bem, o pequeno investidor amador, ele não acerta a hora de nada. O especialista também não, muito menos o analista. E já fizeram pesquisa disso, já compararam analista com dona de casa, analista com macaco, analista com papagaio. O analista sempre perde, sempre. E por que ele perde? Porque ele sempre indica compra no topo e venda no fundo. E o macaco, o papagaio são randômicos. Então, às vezes ele vai comprar no topo, às vezes ele vai comprar no fundo, às vezes ele vai comprar no meio, às vezes ele vai vender aqui, vender ali. E ele vai ter sempre um resultado melhor que do analista. Pior ainda quem segue o analista. Então, você só vai ficar rico se você der tempo para os seus investimentos. Ah, eu sou trader. Meu nick no Facebook é, não sei o que, trader. Tenho 18 monitores. Faz a menor diferença. Provavelmente você vai perder nos traders. E eu não falo isso porque eu não tenho nada contra os trades, mas é da natureza do trade que a maioria perca. Não tem como a maioria ganhar nos trades, porque senão não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, provavelmente você vai perder nos trades. Mas mesmo que você seja um ganhador nos trades, você só vai ficar rico com isso aqui, com juros compostos. Os traders que eu trabalhei que ficaram ricos, foi pegando o lucro de trade e investindo. Investindo em ações, em renda fixa, em imóveis, o que for. E deixando quieto lá, porque a vantagem, e aí é uma vantagem até desses traders, é que como ele fazia trade, ele não estava preocupado com o dinheiro dos investimentos. Ele deixava quieto. E aí ele ficava rico lá com os investimentos. Porque é a única forma de ficar rico. Então, migrar significa chegar aqui na terceira ou na quarta barra e voltar aqui para a estaca zero. E pior do que isso, que é o que a gente vai mostrar agora no segundo quadro. Esse quadro aqui, eu já fiz um vídeo só sobre esse quadro, mas como o pessoal só assiste os vídeos novos, aí a gente repete. A repete. Então, aqui ó. Em branco, é o seu retorno bruto. Em preto, é o seu retorno líquido. E em cinza aqui, isso aqui é o turnover. O quanto você gira, o quanto você migra. Então, sempre vai haver um custo. Essa diferença da barra branca para a barra preta é o custo. Se você pegar e botar ela aqui, ó. É exatamente esse tamanho aqui, mais ou menos. Então, é... não importa o quanto... é... não importa o quanto você gire, o seu resultado tende a ser o mesmo para cada um individualmente. A única diferença é que quanto você... o teu resultado bruto... a única diferença é que quanto mais você gira, menor vai ser o seu resultado líquido. Porque você vai pagar mais imposto, vai pagar mais intermediários, vai ter mais custo do erro, vai pagar mais spread. Então, a única coisa que acontece quando você gira muito, é que você diminui o seu retorno líquido. Só. Mais nada. Não tem nenhum outro efeito. Nenhum. E por que você é induzido a girar muito? Por quê? Vamos falar perto do microfone. Por que você é induzido a girar muito? De novo. Por que você é induzido a girar muito? Por que a mídia, os analistas e tudo quanto é lugar só fala para você girar a carteira do mês, a carteira da semana, a carteira dos anos, os investimentos bons de 2015, os investimentos bons do mês, o investimento bom da semana, agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora o bom é isso, agora o bom é aquilo. Por quê? Porque esse cinza aqui, e olha a média do indivíduo, esse cinza aqui é que sustenta o governo e os intermediários e, de certa forma, os analistas e a mídia. Porque o analista está sendo pago por alguém para te incentivar a girar. Mesmo que ele não esteja sendo pago para te incentivar a girar, esse alguém, esse alguém que paga o analista só vai sobreviver se você girar. Então, por isso que você tem que girar. Está aqui, esse cinza aqui é a minoria que ficou rica naquele quadro anterior. No quadro anterior, a minoria que conseguiu chegar aqui, porque não girou. Está aqui. E aqui está o indivíduo médio e aqui está o trade system, fudêncio, vou ficar rico em uma semana. Então, nesse cinza aqui, que a galera fica rico com o trade. Está aqui, quem fica rico com o trade? Esse cara que ganhou esse cinza. Então, tem muita gente ficando rico com o trade sim, ganhando corretagem do trader. Não tenho, novamente vou dizer, não tenho nada contra o trader. E tem uma minoria de traders se dando bem, mas essa minoria investe o lucro do trader. Essa fantasia de que vai ficar rico fazendo trade e que trade vai ser a tua sustentação e vai pagar a conta, isso é face trade. Isso é o pessoal da internet mostrando boleta, tirando onda e tirando foto com 18 monitores. Isso tem nada a ver com o mundo real. Até que alguns desses se tornam agente autônomo e depois começam a vir a caça cliente. Nem toda agente autônomo é picareta, tem muita agente autônomo sério, mas é o caminho que infelizmente estão usando. E aí se torna a caça cliente e aí começa a ganhar dinheiro com o trade realmente. Fazendo os outros fazer trade e ganhando o percentual da corretagem. Então, essa é a forma de ficar rico dessa forma. Então, como eu falo no título desse vídeo, migrar é para os passos. Um outro gráfico fundamental, mas assim, chega a emocionar. E se você não estiver emocionado é porque você está com um problema de vida, é esse aqui. Esse gráfico mostra, eu vou traduzir para os ignorantes, os ignorantes eu vou traduzir. Esse gráfico mostra a performance do investimento de 10 mil dólares entre 31 de dezembro de 93 e 31 de dezembro de 2013. Quando você pede algum dos melhores dias. Porque esse que é o grande problema. não é tanto em renda fixa, mas é muito em renda variável. Você fica girando e aí você perde os melhores dias. Você perde aqueles dias de 10% de alta, de 15% de alta e tal. Então, o sujeito investiu 10 mil dólares. E aí, em 93 até 2013, né? 20 anos. Ele ficou com 58 mil dólares. Um retorno anual de 9,22%. Não interessa discutir se esse retorno foi bom ou não. Não é isso que está em discussão aqui. Porque eu até mostro para vocês depois o retorno de longo prazo da renda variável. Se ele perdeu os 10 melhores dias, ele já está com a metade do dinheiro, 29 mil dólares. Ele perdeu metade do patrimônio dele porque ficou girando e perdeu os 10 melhores dias. De acordo com os dois gráficos anteriores que eu mostrei. Então, não é só que você... O custo não é só a corretagem e impostos, não, como eu mostrei no gráfico anterior. É o custo de perder os melhores dias. Se ele perdeu os 20 melhores dias, 18 mil dólares. Já perdeu 40 mil dólares. Isso para 10 mil dólares. Um investimento pequenininho. Imagina no patrimônio todo. E aí, é o que eu volto a mostrar aqui. Não, não. Vamos tentar abrir o que já estava aberto. Vamos tentar a mágica. Não, aqui não. É esse aqui, ó. E aí é que é a grande desgraça. Porque, quando você perde mil reais fazendo besteira, ou girando, ou migrando, você não está perdendo mil reais. E aí é que você fica pobre e não sabe por quê. Você está perdendo os juros compostos capitalizados sobre aquele mil reais no longo prazo. E repete isso um monte de vezes. Então, quando você perde mil reais do seu patrimônio, do seu investimento, porque você faz besteira, você não está perdendo mil. Aquele mil em 20 anos ia virar 10 mil, 20 mil, o que for. Então, você está perdendo os juros no longo prazo sobre aqueles mil reais. Então, é gravíssimo. Perdeu os 20 melhores dias, já foi para cá. Perdeu os 30 melhores dias, já quase não saiu do lugar. Porque 10 mil virou só 11 mil. Perdeu os 40 melhores dias, um investimento que retorna 9,22% ao ano, passou a dar 1% negativo. E assim por diante. Então, é a soma do custo que você paga para girar com a perda do rendimento. E aí, por isso, você nunca chega aqui. Você fica rodando por aqui. E volta a zero, e volta a zero, e volta a zero. E onde foi parar? Tem que achar o outro. O terceiro está ali. Eu sou fera. Vamos aqui nele. Está aqui. E onde foi parar todo esse dinheiro que você deixou de ganhar? Aqui. Na mão do governo, na mão dos intermediários, na mão da contraparte. Na mão dos profissionais e tudo. Está aqui. Você está sustentando eles. E aí, a gente vai ver, por exemplo, o gráfico de longo prazo. Esse é o gráfico feito pelo malandro que frequenta lá, abaixo de ponto com. Você vê uma empresa boa, não vou entrar em discussão ideológica, porque não é o ponto aqui. Como a Souza Cruz, uma empresa que dá lucro há 100 anos, a cotação vai de 95 para 2014, de centavos para 20 e tal. Só que no meio do caminho, às vezes cai 47%. E é aqui que você vai ser induzido a sair pelos analistas. E pelo pânico e por tudo mais. Vai ser aqui que você vai ser induzido a entrar aqui, quando tiver tudo uma maravilha. E assim, além de você perder nos custos, nos impostos, nos spread, na perda dos melhores dias, você vai vender no fundo e comprar no topo. Porque não me venha com ilusão que eu botei lá no gráfico de palavras que, se você falar, você perde na bolsa. Uma delas é essa fantasia de comprar no fundo e vender no topo. Ninguém compra no fundo e vende no topo. Ninguém, ninguém. Nenhum ser humano. A não ser por acaso, às vezes, pelo fenômeno das chances. Nenhum ser humano. E os que ganham no trade, não ganham tentando comprar no fundo e vender no topo. Isso é só uma sardinhice para você gerar seu patrimônio. Nada além disso. Então, e aí eu vou mostrar aqui, por último, mais ligado à renda variável. Esse gráfico, esse quadro aqui. Não ficou muito bom porque abriu com esse troço aqui, mas dá para ver. Então, com todas essas desgraças que estão acontecendo, em que ano do gráfico histórico a cotação chega a um centavo? Mesmo empresa que está tendo prejuízo, como a Eletrobras, 93, Banco do Brasil, 93, Semig, 93. Esse grupo todo aqui em 94, Gerdau, 96, CSN, 98. Então, a preço de hoje, essas empresas equivalem a um centavo nessa data aí. Então, com tudo que aconteceu, quem deixou quieto, está tendo um rendimento espetacular. Totalmente, totalmente espetacular. E aí, é isso que eu, o ponto é o seguinte. Não existe migrar investimentos. Existe manter o seu patrimônio em valor e sair do que não tem mais valor. Preço não entra na história. Lucro não entra na história. Esses dois não entram na história. E essa é a grande dificuldade. Porque a gente é doutrinado a vida toda a pensar em preço e lucro e rentabilidade. E tudo isso detona o seu patrimônio. Você não é doutrinado pelo mercado, pelo sistema, a pensar de uma forma que te enriqueça. Você é doutrinado a pensar de uma forma que você seja um instrumento de sustentar o sistema. Bota isso na tua cabeça de uma vez por todas. E deixa de ser otário. Então, você fica falando e fazendo a mesma coisa que a maioria, que os analistas falam, que o jornal fala. Você vai ser só mais um escravo sustentador do sistema. Só isso. Mais nada. Então, você é doutrinado a pensar em preço, lucro e rentabilidade, porque é isso que faz você ser triturado e sustentar o sistema. É ir atrás de preço, cotação, ir atrás de lucro e ir atrás de rentabilidade. Quando você só tem que pensar em patrimônio, valor e renda. Patrimônio não tem lucro, patrimônio não tem rentabilidade, patrimônio tem valor. Você tem que acumular patrimônio e esperar os juros compostos agirem, como eu mostrei no primeiro gráfico. E você se mantém no patrimônio, em todo o seu patrimônio, não vende nada enquanto tiver valor. Para poder não vender nada, você faz uma poupança de emergência. Você está com emergência, está com problema, você tem aquela poupança de emergência. Investiu em valor? Não é para sair nunca mais. Porque o patrimônio vai produzir renda. E aí da renda você vai viver tranquilo. O imóvel você aluga, as ações dão dividendos e tal. Renda fixa dá juros, tudo. E você vai vivendo tranquilo da renda. Ah, não pode... Bom senso, pessoal. Bom senso é que nem bunda. Ou você nasce com ou morre sem. Tem que ter bom senso. Ah, não posso vender nunca. Eu tenho 180 milhões de patrimônio. Tenho 60 anos, mas o Basta disse que não pode vender. Pessoal, bom senso. Claro que você pode vender quando você estiver tranquilo. Se você ficar vendendo ou usando a renda na fase de formação de patrimônio, você não vai ter patrimônio nunca. Então no início é para reaplicar tudo. Reaplicar dividendo, reaplicar o aluguel, reaplicar tudo. Aí conforme a renda que o patrimônio produz vai aumentando, conforme o patrimônio vai aumentando, conforme a renda vai se tornando possível de pagar os seus gastos, ou até duas vezes os seus gastos, você já está entrando numa fase de vida tranquila. Então, ah, eu vou vender aqui umas ações porque eu vou passar dois meses na Europa. É para isso que você trabalhou, não tem nada de mais. Mas, você está formando patrimônio, e isso é totalmente diferente de girar, de sustentar o sistema. Até porque você pode vender abaixo de 20 mil por mês, que você não paga imposto, se for ações e tal. Você pode fazer aí uma organização para você vender tendo o menor custo possível. Mas, você trabalhou para isso. Agora, na fase de formação, o que tem é valor. E se o teu patrimônio tem valor, você não sai dele. Ah, os imóveis subiram de preço, eu tenho que vender porque vai desabar tudo. O pessoal já falava isso em 2009. Em 2009 os imóveis já tinham subido de preço, e lá para cá multiplicou por 10. Então, você não vai acertar. Ah, eu tenho imóvel aqui, mas estão construindo uma favela do lado, esse bairro está piorando, está perdendo valor. Tá bom, pega, vende e coloca no seu patrimônio. Se vai vender no lucro ou no prejuízo, não faz a menor diferença, que é outra baboseira. Ah, não, eu vou esperar empatar. Aí a favela vai crescendo, o bairro vai piorando, invadem o teu imóvel, que você não consegue alugar, e você perde tudo. Que é a história do pequeno investidor amador sardinhesco. Ele não consegue sair das coisas, fica esperando empatar, e aí vai piorando cada vez mais. Que é outra coisa. Se você tem 10K num investimento e ele perdeu o valor, e você vai transferir para um outro investimento que tem valor, que diferença faz se antes você tinha 5K ou 20K? Você tem 10. Faz parte do seu patrimônio. Vai continuar fazendo, porque você vai tirar de onde não tem valor e colocar onde tem valor. Isso não é migrar. Então, patrimônio não tem preço, lucro, esperar empatar, nada dessas baboseiras. Você acumula patrimônio em valor. Você só sai do que perde valor. Então, mais na fase de formação, e isso é um outro gráfico importante, você tem que reaplicar a renda, que é o que depois vai fazer você viver tranquilo. Então, isso aqui é um gráfico extremamente exagerado. Extremamente exagerado, mas são 150 anos de investimento na Bolsa. Então, sem reaplicar dividendos, virou 250 mil dólares. Reaplicando, virou 8 milhões de dólares. A diferença da barra, reaplicando dividendos e não reaplicando. Vale para qualquer coisa. Na fase de formação de patrimônio, você tem que reaplicar. Você não pode usar lucro de trade se você for trader. Senão você não vai ficar rico. E está aí o grande erro dos traders de Facebook, mesmo que seja um bom trader e ganhe. Ele usa o lucro. Ele acha que pode usar o lucro. Lucro de trade é igual dividendo, é igual aluguel, é igual juro. Tem que ser reaplicado na fase de formação de patrimônio. Senão você nunca vai ficar rico. E você não vai ficar fazendo trade cada vez maior, até que uma vez você vai fazer um trade que em um dia você vai ganhar 5 milhões. Isso é só fantasia. Então, se você não reaplica, você também não chega lá naquele primeiro gráfico que eu mostrei. Que foi... Não. Não foi esse. Sumiu. Foi esse aqui. Então, no primeiro gráfico que eu mostrei, O que que acontecia? Você perde migrando. Você tem os custos de migrar. Você perde os melhores dias. E se você não reaplicar na fase de formação, você não chega aqui. Porque isso é um gráfico de juro composto. Se você usar o juro e não reaplicar, não tem juro composto. Então, você não chega aqui também. Então, você tem que reaplicar o dividendo, reaplicar o aluguel que você recebe do imóvel, reaplicar os juros e reaplicar o lucro dos trades, se você faz trade. Senão você não chega aqui. E, também, para mostrar o que vocês estão seguindo para gerar, só um gráfico mostrando, relação do euro com dólar. Ele fez um gráfico aqui das previsões dos analistas. Então, vai desde aqui até aqui. Aí, no meio disso aqui, um acerta. E aí, vira o Messias da vez. A gente está vivendo isso agora no mercado brasileiro, sem citar nomes. Todo ano, tem um analista que mais acertou. Óbvio! 150 mil analistas ficam chutando o ano todo. Um vai ter que acertar. E aí, durante um tempo, ele vira o Messias. Ele ganha dinheiro vendendo livro, palestra, curso e tal, até que ele desaparece. Como aquele iraniano já desapareceu, aquele que eu nem lembro o nome dele, que tinha acertado a crise do subprime, já desapareceu. O japonês Fukushima, sei lá o que antes dele, já desapareceu. E vão desaparecendo um após o outro. Ele, ele... O acerto dele, leva ele... Se ele tiver uma boa estrutura de marketing, leva ele a vender muito livro, palestra, curso, não sei o que, ficar rico com isso e pronto. Então, eles estão sempre ficando ricos com as coisas paralelas ao mercado. Então, é com a corretagem, é com a venda disso, é com não sei o que, é com não sei o que lá. E você sustentando, você sustentando, como eu mostrei aqui nesse gráfico. Você aqui na barra verde, na barra cinza sustentando, sustentando, sustentando. É só o que você faz. Então, pessoal, é... Patrimônio, valor e renda. É assim que você vai ficar rico. Pode fazer trade? Pode. Se não dá certo, esquece. Se dá certo e dá lucro, tem que virar patrimônio lucro. Porque os traders que eu conheço, e alguns eu conheço até hoje, que ficaram ricos, tem um que eu conheço, que tem 10 imóveis, ação pra caramba, e não faz mais trade. Eu encontro ele ali na padaria batendo papo. Não faz mais trade, fala, não tem mais idade pra ir, se enchi o saco. Tem 10 imóveis alugados, vai à praia todo dia. Esse objetivo do trader, não é ficar no Facebook tirando onda, não sei o que, não sei o que lá, e ficar rico num trade só. Então, tudo vai pro patrimônio. E qual é? Qual é? Eu vou achar isso pra vocês. Eu esqueci de separar esse, mas eu vou tentar achar. Porque, quem sabe, faz ao vivo. Eu vou tentar achar pra vocês. Esse aqui é o livro interativo, que você tem acesso. Já achei, você vê, quem sabe faz ao vivo e rápido. É o livro interativo da Baixa.com, que você tem acesso, se você assina a Baixa.com. Recomendo a todos assinarem. Olha aqui. Não, tem que diminuir pra dar pra ver tudo. Olha aqui. A linha vermelha é mais trabalho. A linha azul é mais juros. Então, vamos dizer que o investidor A fica nessa maloqueira aí, de ficar estudando investimento nos menores detalhes, o dia inteiro vivendo isso, que nem um maluco, só pensa nisso 24 horas por dia, e aí não consegue trabalhar direito, é óbvio. E aí, vamos dizer que dê certo. Vamos dizer que dê certo. Porque, na maior parte das vezes, vai dar errado e ele vai ter um rendimento pior que a poupança. 99% dos traders amadores têm um rendimento pior que a poupança. Então, provavelmente vai dar errado. Se ficar girando, então está ferrado. Mas vamos dizer que deu certo e ele consegue uma taxa anual de 14%. O investidor B, ele se dedica ao trabalho dele e consegue 11%. Fazendo coisas normais ali e tal, sem muito estresse. Só que o investidor A, ele poupa R$ 1.000,00 por mês e o B, R$ 2.000,00 por mês, porque ele se dedica ao trabalho dele. Olha o gráfico de enriquecimento do mais trabalho e do mais juros. O fator número 1 do seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês. Vou repetir. O fator número 1 do seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês. Então, não adianta ficar que nem um retardado dedicando 24 horas por dia a ficar estudando uma bagatela de coisas, nos mínimos detalhes, porque você vai terminar menos rico. Então, pega o dinheiro do seu trabalho, dividendos, aluguel, dinheiro que gola no trade, tudo, uma vez por mês, investe aqui em patrimônio que tenha valor e que produza renda para você. E reaplica a renda até você ter patrimônio suficiente para viver tranquilo. No início, quando você já está perto da tranquilidade, o que acontece? Você pode continuar, você já pode ou usar um pouco da renda, ou continuar reaplicando a renda, mas o dinheiro do seu trabalho usar para lazer, você já pode diminuir um pouco. E o objetivo é que um dia você chegue a realmente ter uma renda que te possibilite ter uma vida tranquila. Então, o que eu queria trazer hoje era isso, migrar é para os pássaros. Não existe essa palavra migrar nos investimentos. Está lendo uma análise, tem a palavra migrar, para de ler. Está lendo não sei o que na mídia, tem a palavra migrar, para de ler. Se for sobre investimentos, se for sobre pássaros, tudo bem. Não se iluda que a burrice não é forte. A burrice é muito forte e ela entra no seu cérebro. Então, se você ficar lendo burrice, você vai emburrecer. Não adianta. A burrice é invencível e a burrice é ilimitada e a inteligência é limitada. Dá a chance, aquilo entra no teu cérebro e fica ali latente. E um dia você já se esqueceu que aquilo era burrice e você começa a praticar a burrice. Então, você começou a ler análise, tem bullshit, para. Não lê site de bullshit. E eu digo para vocês, não fica publicando bullshit dizendo que é bullshit. Não se afasta, você tem que se afastar da manada. Isso aí é que nem, tem que se afastar do demo, porque o demo ele é muito poderoso. E o demo nos investimentos é o bullshit. Se você se aproxima, se você lê, vai entrar no teu cérebro, não tem jeito. E assim, a maioria não é muito inteligente. Eu, por exemplo, sou bem idiota. Vocês acreditam que eu sou inteligente, porque eu sou bem articulado e tal, falo bem, finjo bem. Mas eu tenho um pânico danado de ficar lendo. Então, às vezes o pessoal, eu falo assim, eu não leio lá no fórum e o pessoal acha que eu estou tirando onda. Não, não, eu começo a ler aquele negócio, vai entrar na minha cabeça e eu já não tenho muito neurônio sobrando. Então, cada vez que você lê uma burrice, um neurônio seu vira minhoca. Então, não lê, não lê. Tem a palavra migrar, para de ler, para de ler. Não existe migrar nos investimentos, não existe. Existe acumular patrimônio em valor, não quer dizer que você não possa sair. Você toma conta do seu investimento, bota aqui no TradeSystemdoBendabaster.com E uma vez por ano, você vai lá e analisa. E se não tem mais valor, você transfere o capital daquele investimento ruim para um investimento bom. Nem sei se saiu no lucro, no prejuízo, não interessa. Não interessa, transfere e pronto. E foca em acumular patrimônio, que esse patrimônio tenha valor e que esse patrimônio produza renda. É isso aí, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo da Baster.com. Tamo juntos.